Olá galera, sou eu, Evandro Navarro, ainda aqui no Rio de Janeiro, fazendo o repórter por um dia nas matérias culturais por Fuligem no Ar. A gente já falou do Ari Barroso, que é uma lenda póstuma aqui do Leme, mas hoje nós vamos falar de uma lenda viva, que é o Miguelzinho do Cavaco, grande figura aqui do Leme também, que mora aqui no Chapéu Mangueira. Eu vim fazer um som com ele, então já vamos aproveitar e bater um papo. Estou chique assim, porque vocês vão ver que o cara é muito chique também, e para chegar lá não é mole não. A gente vai subir 120 degraus para chegar na casa dele. Vamos lá? Um, dois... Trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, setenta e sete, setenta e oito, setenta e nove, cem, cento e um, cento e dois, cento e três, cento e quatro, cinque, cento e cinco... Estou chegando. Vamos para cá. Cento e dezenove, cento e vinte, Miguelzinho do Cavaco. Meu amigo, meu irmão. Meu amigo, meu irmão, Evandro Navarro, seja bem-vindo. Que honra. Fuligem no ar, conversando com Miguelzinho do Cavaco Uma lenda viva aqui do Leme, no Rio de Janeiro Nos dando essa honra Miguelzinho, conta um pouquinho A gente estava conversando, você estava me contando aquela história do primeiro cavaco seu Que a sua irmã fazia para você com gomo de bambu É verdade, eu era muito pequeno E meus tios, meus pais iam tocar aqueles bailes de roça Então a falecida de minha mãe me levava no colo e me colocava sentado ao lado dos músicos E ali mesmo eu dormia Mas ficava com aquela ansiedade para tocar Até então eu não tinha como comprar cavaquinho, porque eu era muito pequeno E aí a minha irmã mais velha, ela foi no bambuzal, cortou um gomo de bambu E pegou o canivete, fez assim, tipo, quatro cordas Tudo brincadeira, mas para mim aquilo teve uma utilidade sensacional Conta rapidinho, lembra-se mais ou menos algumas das grandes figuras Grandes nomes que você já teve junto do cenário musical aqui no Rio? E tocava para ele assim, Brandão Tem mais nomes aí? Tem, o Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito, Aniceto do Império O cara que fundou o Jongo na Serrinha Olha só Ele cantava muito samba de roda, Jongo E quem mais? O Marquinho Satã Entendeu? Tudo passou naquele terreiro de samba Depois teve uma passagem pela Alemanha Fala rapidinho disso Você ficou dois anos, é isso? Que cidade foi na Alemanha? Não, faltando um mês para quatro anos Ah, é? Quatro anos? É, é uma vida Era colônia, você me contou? É, o maior período foi em colônia E no Leme, você mora aqui no Chapéu Mangueira há 40 anos? Há 40 anos Como é que veio parar aqui no Chapéu? Eu vim parar porque em 78 eu falei para um casal Eu morava em Botafogo E vim conversando Eu frequentava sempre aqui na casa de amigos Mas isso aqui não tinha nada Isso aqui... Por exemplo, o Leme O Leme na época não tinha ciclovia Não tinha posto de gasolina Só tinha verde Essa aqui é uma raiz aqui da comunidade A dona Agostinha Dona Agostinha Boa tarde Dona Agostinha Juntamente com a Maria Leandro Que já está correndo da câmera Olha lá Desculpa Aí na época... Isso aqui, gente Só cortando o Miguel, ele continua É o dia inteiro, em qualquer lugar Que ele andar pelo Leme É gente parando para conversar Querendo dar um abraço no cara aqui Continua, Miguel Você estava falando da sua chegada no Chapéu Mangueira É, então quando eu cheguei no Leme É, porque o Leme e o moço do Chapéu Mangueira Não tem diferença Por exemplo Por que eu digo que não tem diferença? Eu moro aqui no Alto Mas quando falta elevador em um prédio desse Deve uma subiscada também Quer dizer, não tem diferença Não é isso? É verdade Bom Boa tarde Então não tinha ciclovia Não tinha posto de gasolina Eu andei de carona no bonde, rapaz Sensacional Miguelzinho, bonde do cavaco E você falando muito de Miguelzinho Tem um samba que eu não lembro agora Quem é o autor que diz assim Miguelzinho de camisa preta meia noite Oi Tá gravando, produção? Tá gravando? Oi, galera Esse vídeo que você acabou de assistir Faz parte do programa Fuligem no Ar Exibido pelo Canal 20 Anota aí Todo domingo, uma e meia da tarde E se você não é de Ribeirão Dá pra acompanhar a programação ao vivo Pelo www.canal20.com.br Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal Clicando aqui em cima Falou, rapaziada Até mais Valeu